E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de Bleach Immortal Soul, ou seria de King of Fighters Ultimate Match Online? Na verdade é dos dois ao mesmo tempo. Esse vídeo gente, eu quis gravar, já faz tempo que eu quero gravar, mas eu sempre falei, pô não vou dar mais uma chance, vou esperar mais um mês, vou esperar mais outro mês, vou esperar mais um semestre, vou esperar a próxima data comemorativa. Como nunca mudou, eu tô trazendo finalmente, já cansei, vou trazer esse vídeo aqui que eu tô devendo pra mim mesmo e pra vocês há muito, muito tempo, que é o seguinte, por que que o Bleach tá morrendo, muita gente abandonou, aí você vai falar, mas não tá morrendo, tem muitos players chegando, beleza gente, tá, não vou entrar nessa discussão. Por que que o Bleach, vamos dizer de outra maneira então, por que que eu tô de saco cheio com o Bleach e com a Oasis? E por que que eu acho que eles tão jogando uma puta de uma franquia legal, como é o Bleach, no lixo? A gente vai discutir isso daí. E eu vou mostrar comparando ao King of Fighters Ultimate Match Online, que eu também cubro aqui no canal, cuja empresa eu tenho diversas ressalvas, tá? Eu desço o cacete na Finger Fun, que é a empresa que faz o King of Fighters. Mas ela é uma mãe, se você comparar com a Oasis, que é um bando de vagabundo, né, desculpa, um bando de mandriões. É um mandrião! Preguiçosos, que não atualizam o jogo e, francamente, parece que não tão nem aí, tanto pra franquia quanto pros jogadores. Eu ainda jogo Bleach, eu gosto demais, adoro a franquia, mas o jogo tá deixando a desejar e faz muito tempo. Então, antes da gente ir pra esse vídeo, se gosta do conteúdo do canal, se inscreve aí, deixa o like. Eu quero saber os comentários de vocês, se só sou eu que tô frustrado, se eu coloquei minha voz aí pra fora e também ecoa os sentimentos de vocês ou não, tá? Então, deixa aí nos comentários, com educação, por favor. Eu sei que vai ter muita gente, é, o Oasis Fan, né, o Oasis Sheet, o Bleach Sheet, que vai ficar me enchendo o saco, certeza. Mas, de novo, gente, nada contra a franquia, nada contra os jogadores. Nossa, pelo contrário, eu tô muito a favor dos jogadores. Gostaria que esse vídeo chegasse na Oasis, pra mostrar que é possível fazer uma coisa melhor do que o que eles estão entregando. Bem, ativa o sininho também pra receber notificações e, antes de mais nada, Ah, o Johan é paga-pau do Koffi, o Johan é paga-pau da Finger Fan, o Johan é, sei lá, tá reclamando de barriga cheia, o Johan não tá falando das coisas positivas. Primeiro, esse vídeo não é pra falar das coisas positivas, tem muitas coisas positivas no Bleach também. O Johan não é paga-pau de p*** nenhuma, porque desce o cacete no Koffi quando tem que descer e eu desço o cacete na Finger Fan todo dia como tem que descer. O que eu tava fazendo uma passação de pano violenta com o Bleach que não dá mais, não cabe mais. Beleza? Então... Ah, e mais uma coisa, se apesar de todo esse disclaimer, você ainda acha que vai lá nos comentários falar bosta, então já pau no seu p*** antecipadamente. Beleza? Agora sim, vamos pro vídeo. Música Bem, vamos começar com o primeiro problema e provavelmente o mais importante, o mais drástico, o que dói mais no coração, né? É o fato da Oasis ter disponibilizado um jogo há mais de um ano atrás que é exatamente igual o de hoje. Ah não, mas pô, teve o Salão no meio do caminho, teve o Salão das Almas no meio do caminho, teve um novo modo de fasezinhas ali, ou teve o negócio de runas agora, eu vou mostrar pra vocês que isso aí é uma vagabundagem ímpar da Oasis. A gente chega aqui no Coffee, gente, e eu vou usar o Coffee, como eu falei, porque é um jogo que nitidamente o Bleach se inspirou, é basicamente onde o negócio nasceu, e um monte de jogos, inclusive o Bleach, chupinharam, né? Vieram dessa gama de jogos em que você faz time de seis personagens, com suportes, igualzinho, tá? E vocês sabem que é um jogo que eu jogo já vai fazer aí cinco anos, já? Então, vamos lá. Como é que tá o Coffee, gente? A quantidade de modos de jogo é impressionante, e ó, que nem tem todos aqui nessa versão, a versão de Taiwan ou da China tem ainda mais, então tem coisa pra vir pro global. Por exemplo, nós temos o Main Campaign, exatamente igual do Bleach, você vem aqui, vai clicando, né? Inclusive é o mesmo esqueminha aqui e tal, você clica e vai e ataca, e são seis contra seis. Beleza, tem o modo Elite, tá? Que também é igual lá, tem esses livrinhos, a mesma coisa, tá? Aqui você consegue fragmento de suporte, não só fragmento de personagem, mas é porque o Bleach suporte personagem é a mesma coisa, tá? Então, ó, ou do personagem mesmo, então, mesma coisa, legal, esses modos parecidíssimos da Top, tá ótimo. Nós temos o Hell Mode, que não existe no Bleach, que é um modo supostamente mais difícil, que você pega fragmento de personagens que no Bleach seriam os URs, tá? Não é só de SSR ou SR lixo, são os personagens bons, claro que não é grande coisa aqui também, tá? Outra coisa que eu tenho que deixar claro, eu não quero ficar, não é que eu tô falando que o Coffee é o melhor jogo do mundo, eu tô falando que apesar de todos os problemas que o Coffee tem, o Bleach e a Oasis conseguem fazer o Coffee ser 10 de 10. Então, vamos lá. Então, você consegue coisas diferentes aqui pra talento, etc. Então, é um modo, e também é um modo um pouco mais difícil, interessante. Nós temos aqui o modo Waves, que é um modo de campanha igual, só que com algumas variaçõezinhas bem pequenas, da outro tipo de item, tá? Inclusive aqui, ó, tá? Outro tipo de item, e ele vem sazionalmente, né? De 15 em 15 dias, mais ou menos. Então, isso só nas campanhas normais. O tipo de jogo aqui não muda muito, tá? É 6 contra 6, tal, por turno, o mesmo esqueminha. Mas aí nós temos aqui, Mysterious Mine, que é tipo uma mina. Eu faço times, esses são os meus times aqui, ó. Eu faço times específicos, eu posso pegar, inclusive, usar personagens de amigos, tá? A gente pode trocar ideia com amigos, que outra coisa que o Bleach não faz é nada pra clube. É quase, é quase assim, mas eu vou descer o cacete à parte, beleza? Com relação ao clube. Mas beleza. Então, você pode pegar aqui os personagens de seus amigos, juntar com os seus, e você vai farmando, você vai ter que atacar, né? Você escolhe o que que você vai... em qual desses blocos você vai querer atacar, e você luta contra pessoas de outros servers. Eu sei que isso aí é uma realidade muito distante, e coisas contra servers vai ser uma expiação do capeta à parte também, nesse vídeo. Mas, tudo bem. Modo contra outro server. Fechou? Então, isso aqui é completamente diferente. São quatro contra quatro, mais os seus suportes, mas você pode usar personagens de outros caras pra pegar esses recursos. E ele fica pegando esse recurso todo dia, tá? E aí, amanhã, a gente vai ter que pegar de novo, etc, etc. Tem seus problemas, mas é um modo diferente de jogo. Nós temos Ultimate Battle. Esse modo é um modo de batalha real-time, que também é um outro universo no Bleach. Imagina você lutar contra o seu amigo ao mesmo tempo, ao vivo? É, eu sei, eu sei, né? Enfim, então você vai poder ficar aqui, você entra, né? E, de novo, são coisas diferentes, né? As recompensas, etc. Cada modo é bem complexo nele próprio, tanto é que pro Koffer tem um vídeo de cada um dos modos, e aí você vai escolher lutadores em sequências diferentes. E tem vários modos, eu não vou entrar em cada detalhe, mas, basicamente, esse modo você escolhe um personagem primeiro, e depois o seu oponente escolhe um. Aí você escolhe dois, ele escolhe dois. Pode ser os mesmos, e você tem que ter o personagem, tá? Então não é entre todos os personagens do jogo, são aqueles que você tem. E você pode evoluir o personagem, etc, etc. Mas você escolhe um, ele escolhe um. Você escolhe dois, ele escolhe dois. Você escolhe dois de novo, ele dois de novo, e depois um. Uma coisa assim, beleza? E aí é meio que um xadrez. Porque você só pode usar os personagens de uma vez, e é melhor de três. Então isso obriga você a ter mais personagens upados, a entender melhor o que faz os personagens, mesmo aqueles que você não usa, pra você poder escolher certo quais são os contra-ataques. E você é obrigado a formar, na hora, estratégias de times diferentes, tá? Então, vamos lá. Tem esse modo aqui. Depois a gente tem o World Championship. Isso aqui é só no final de semana. Esse daqui, você cria um time primeiro, com personagens aleatórios, vão vir três cartas de personagem, e você tem que escolher um de três. Depois você vai pro próximo e escolhe um de três. Depois, assim por diante, até você ter um time fechado, acho que são doze personagens, se eu não me engano, no final. E cada um você vai por uma habilidade específica, que só tem pra esse modo aqui. Por exemplo, dá mais ataque, dá mais defesa, o primeiro rage skill, aqui a gente chama de ult, tira os debuffs dos seus aliados, ou dá debuff pra oponente, coisas específicas pra esse modo. E aí, de novo, PVP, real time. Alguém tá fazendo essa mesma coisa, em algum outro lugar do mundo, e você vai lutar, esse seu time, contra os times que as outras pessoas no mundo fizeram. Beleza? Então, esse aqui é mais um modo. Nós temos Honor Battle. Esse aqui é parecido com um pouco com um do Breach, ou do outro Koff, mas basicamente você tem uma restrição por dia, só terça-feira, terça e quarta, esse modo tá aberto, toda semana. E aí, toda semana, você tem restrição dos personagens que você pode usar. Então, todo mundo só vai poder usar esses personagens. E aí, você vai escolhendo contra quem você vai lutar, e vai evoluindo aqui nos níveis. E cada vez vai ficando mais difícil, mas todo mundo só pode usar esses personagens. Beleza? Então, também força você a conhecer esses personagens, que muitas vezes você não vai usar no seu time principal, ou em qualquer outro time, e até evoluir esses personagens, porque você vai usar pra esse modo. Aí, a gente tem o modo Pick Battle. O Pick Battle, você e o seu oponente tem uma lista de personagens, que aparece na tela, e você vai escolhendo um personagem, e ele escolhe outro. Você escolhe mais dois personagens, e ele escolhe dois. A diferença desse com o outro lá, que eu mostrei, é que lá, você tem que ter os personagens. Lembra que eu falei? E dependendo de quanto tá evoluído, eles são melhores ou piores? Aqui, todos os personagens estão evoluídos da mesma maneira, e tem uma lista pré-definida, que serve tanto pra você, quanto pro oponente. Beleza? Então, você vai pegar um, você elimina, e não deixa ele pegar. E assim por diante. Ele vai escolher dois, vai eliminar esses dois da lista. E assim por diante. E aí, você também tem um modo 4x4. E tem peculiaridades também nesse modo, mas eu não vou entrar no detalhe, porque já, senão vai ficar gigante esse vídeo. Esse aqui é outro, que você faz três times de quatro personagens. Vou aqui no formação. Aí, ó, três times de quatro personagens, com um suporte só, e você tem que defender uma posição, ou evoluir posições, numa, tipo de uma, uma escada, vai um, é, tem várias fazezinhas, uma montanha, sei lá. E você vai pegando uma posição, e alguém pode tirar a posição. Quanto mais alto você tiver nessa hierarquia, nessa posição, nessa escada, você vai ganhar mais recursos. Mas todo mundo pode tentar te derrubar. Então você tem que ganhar duas de três, para se manter. Tem World Boss, que é um boss que, todos esses servers, por semana, vão atacar, e vai te dar recompensas extras. Beleza? Então, de novo, outra coisa é cross server. Cara, eu podia ficar um ano, falando de cada um. Um torneio cross server tem. Se você vier aqui, tem mais outros modos, um milhão de modos. Esse modo é cross server arena. É o que a gente tanto quer no Bleach. É uma arena. Não é como se fosse o campeonato mundial, que são times completamente diferentes. São times de arena, contra arenas de outros servers. Beleza? Se atacar o seu amigo lá do outro server. Nós temos um zilhão de modos. Beleza? Eu só mostrei alguns. Principalmente, eu gostaria que viesse os de tempo real. Tá? Tanto o Ultimate Battle, quanto o Peak Battle, quanto o Arena. Pelo menos. Beleza? Mas, infelizmente, tá aí o mesmo jogo há um ano. Beleza, gente. Próximo tópico, minigames. O que são minigames? São jogos com os personagens, só que completamente diferente. Outra mecânica. Cada minigame tem a sua própria mecânica, como esse daqui, que é o Siu Orochi. Eu vou pedir pra editora colocar alguns dos minigames aí rapidinho. Não precisa pôr todos, mas põe alguns, só pra galera entender o que eu tô falando. Então, o que que é legal o negócio dos minigames, gente? É porque você gosta dos personagens e é um jeito de você brincar de alguma coisa com eles que não é exatamente as mesmas mecânicas ou parecidas de lutinha e tal, por turno, etc. Entendeu? Então, é interessante mesmo porque dá recompensas, é mais um jeito de você conseguir recompensas, etc. E tem alguns minigames bem chatos, a bem da verdade, ou eles ficam chatos depois de um tempo, mas pelo menos tem umas coisas diferentes pra fazer no jogo. E isso é muito importante. Se a Finger Funk, que é a responsável pelo KOF, se importasse mais e trouxesse diferentes minigames com mais frequência, ia ser mais legal porque ia ter uma menor repetição desses minigames e ia demorar um pouco mais pra enjoar. Infelizmente, eles também não são a melhor empresa do mundo, mas de novo, comparado a Oasis, são tipo a Blizzard. Ou a Epic Games, isso, enfim. Beleza. Quer saber uma outra coisa que é uma no Bleach? Eu vou mostrar pra vocês que é a parte que você tem que alimentar ou dar os presentes pros personagens pra aumentar a iniciativa. aqui no KOF, isso é chamado prioridade. É a mesma coisa. Determina quem é que vai começar e dar uns atributos extras. Então, nós vamos aqui na parte prioridade, no Hall of Fame. Aqui, olha, tem um monte de personagens, o jogo é maior, é mais antigo. Inclusive, tem personagens atrás de outros personagens, versões diferentes. Então, é um pouco diferente. cada time tem o seu tipo específico de comida, que é um pouco diferente do Bleach, porque o Bleach, ele tem comidas diferentes ou presentes diferentes, ou itens diferentes pra tipos diferentes de personagens. Por exemplo, se eles são Soul Reapers ou Males ou Females, pra homens, pra mulheres, etc. Personagens do mundo dos humanos, arrancars, etc, etc. Beleza? Aqui é um pouco diferente, que é por time. Beleza? Que faz mais sentido porque é o KOF, né? O KOF, desde sempre, é relacionado a times, né? Beleza. Mas o ponto é isso daqui, gente. Não aguento mais dar comida ao presente pra aumentar minha prioridade no Bleach. O negócio é igual do dia 1 do jogo ao dia 1000 que nós estamos. É a mesma coisa. O negócio não muda. A Oasis não implementa uma p*** de um botão de uma melhoria de qualidade de vida. Que seja um botão. Um botão eles não conseguem colocar. Vocês estão entendendo? Então, tipo, é pra acabar. Não é o problema, não é o Bleach, gente. A franquia é fantástica. Eu vou falar isso aqui nesse vídeo umas 50 vezes. O problema é a desgraçada da Oasis. Por quê? Porque é um p*** de um botão. Eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui. Eu tenho essas comidas aqui pra esses personagens, esse grupo de personagens. Eu tenho aqui também. O que até é parecido com o Bleach, se você ver. São de 3 em 3 também. Às vezes tem 2, às vezes tem 1. Mas no geral também são de 3 em 3. mas aqui, como eu falei, é um pouco diferente. Mas, ó, esses são os alimentos desses personagens, entre eles são os mesmos alimentos. Beleza? Beleza. Eu não tenho que ficar clicando um por um vendo em qual que eu tô. Ah, aqui. Então, vou clicar aqui. Ah, tá. Ele deu 5 aqui. Não. Eu venho aqui, vou no Gift Settings, tá? E aí, ó, eu posso falar que esse cara vai ser alimentado ou não. Por exemplo, essa menininha aqui no meio. Tá vendo? Eu alimento ela ou não alimento? Eu posso excluir, por exemplo, essa daqui eu não tô alimentando. Por quê? Porque eu quero guardar a comida dela pra quando chegar essa menina aqui. Tá bom? Aqui também, ó, não tá sendo alimentados porque eu tô esperando esse outro personagem. E assim por diante. Então, eu escolho quais eu quero. Beleza? Aí, eu venho aqui. Você vai ver que tudo que tiver verdinho aqui tá selecionado. Eu clico um botão. Aqui, ó. Click Quick Feed. Alimentação rápida. Viu? Ele tá essa animaçãozinha pra mostrar quais foram os que foram alimentados. Acabou o problema. Eu vou aqui neles, eles estão mais alimentados. E é de uma maneira igual entre os personagens. Então, você sempre evolui a sua prioridade da melhor maneira possível automaticamente. O que você tem que ver são esse tipo de coisa. Pô, será que esse daqui não é melhor eu guardar comida? Por exemplo. Ou, por exemplo, ah, esse cara aqui é um personagem novo. Vai vir um personagem novo nessa fileira. Não é melhor eu guardar comida pra quando chegar eu alimentar ele até mais ou menos o mesmo nível desses até eu passar a usar o atributo, vai, o botãozinho? né, o automático? É isso. Essa é a estratégia. Ah, eu uso esse personagem mais do que o outro. Então, eu quero que ele fique um pouco mais forte. Então, eu vou alimentar ele um pouco mais. Beleza. Mas depois que você faz isso, você manda distribuir o resto automático. Pelo amor de Deus! De último ponto aqui desse vídeo, de tudo que eu falei, tem uma coisa que ajudou demais a gente a continuar jogando esse jogo por mais de quatro anos. Que é o fato de que eles entenderam por que a gente joga esse jogo. A gente joga por causa da estratégia. A gente joga porque a gente gosta dos personagens e tem como a gente brincar com esses personagens em diversos cenários, como eu falei. mas principalmente porque o legal desse jogo é colecionar os personagens, criar estratégias e colocar essas estratégias em prática contra as estratégias de outras pessoas. Então, tudo que é periférico a isso não é exatamente o core, não é exatamente o que a gente gosta, o motivo pelo qual nós estamos jogando esse jogo. Então, eles criaram uma coisa que é um mordomo. Isso aqui caiu do céu, gente. Hoje, a gente já dá como granted, já dá como garantido, já é um negócio que a gente já nem liga, mas é fantástico. O que isso aqui faz? Ele faz tudo que é periférico, ou a grande maioria, tá? No Taiwan, nas outras versões são mais coisas ainda que eles incluem aqui, mas tudo que for periférico, que não é exatamente o core, como eu falei, o núcleo da jogabilidade é feito automaticamente. Então, pegar bar, sabe aqueles summon que você vai clicar uma vez todo santo dia no Bleach, que você vai lá e clica um e clica o negócio. Aí, clica no de baixo, clica no summon, clica no outro, sabe os free, os de graça todo dia? Aqui, meu amigo, é automático, tudo que for de graça, ele vai coletar com um botãozinho só aqui, ó. Esse botão vai coletar tudo que for de graça em tudo que tiver de modo de jogo. Beleza? gacha, o que vocês quiserem. E aqui no coffee tem muito mais do que no Bleach, coisas de graça. Aí, no segundo, sabe aquela coisa que você faz para alimentar, evoluir o nível das coisas do seu clube? Por exemplo, probabilidade de sair o negócio lá, o emblema no Aizen, ou o nível do clube, ou etc, etc. Então, se a gente tem que entrar lá, clicar no Mayuri, clicar onde a gente quiser, evoluir, e clicar cinco vezes no negócio lá de gol. Todo santo dia. Faça chuva, faça sol. Aqui, meu amigo, é automático. E todas as coisinhas do clube, mesmo o Aizen, tá? Que a gente tem que ir lá e gastar os free, e tá? Aqui, é automático. A gente clica esse botão aqui, ele vai fazer tudo que tem relação ao clube automático. Inclusive, a gente pode incluir o próprio boss do clube. Aquele que eu falei que tem vários diferentes e tudo mais, é automático. Então, tudo que for free, é automático. Tudo que é periférico, de bobagemzinha, que nós temos que fazer só pra upar nosso clube, etc., automático. Tudo que é referente, por exemplo, sabe aquelas coisas que você tem que despachar todo dia os seus personagens pra pegar lá, como é que chama isso aí no Bleach? É... Try ou não sei das quantas. Aquele que tem o... tem três bannerzinhos e você tem que despachar um tigre, dois dragão, um tartaruga, sabe esse negócio que você vai farmando gold e poção, essas coisas todo dia? Então, beleza. Aqui também nós temos, só que vocês estão vendo que bem mais aqui, mas tem também no Coff. Eu não tenho que fazer isso todo dia. Certo que ele está meio ou semi-automático lá, só que eu ainda tenho que clicar em cada um, clicar no claim all, ou no dispatch all, ou não sei o que. Aqui é um botão só que vai resolver o meu problema, eu não preciso nem entrar aí em mais nenhum lugar pra despachar ninguém pra canto nenhum. E aqui também tem os others, que é pra ele te cadastrar, porque no Bleach você não precisa se cadastrar todo dia pra um evento que ocorre diariamente, porque não tem nada lá. Mas quando tiver um campeonato um contra um todos os dias, se um dia tiver, ou contra outros servers, etc, você precisa se cadastrar. e aqui é feito automático. Então basicamente eu chego aqui todos os dias, clico quatro botõezinhos e tudo que eu poderia fazer automaticamente no jogo é feito. E pronto, gente. Ao invés de ter que perder aí meia hora, quinze minutos, que seja, vinte minutos, fazendo a mesma coisa chata, que não tem quase interatividade nenhuma, todo santo dia. Beleza? Então, Coffee Butler, que é o mordomo do Coffee, deveria existir um mordomo do Bleach. Isso seria fantástico. Eu entro no Bleach, clico um botão ou dois botões, ele resolve o meu problema no dia, completa todas as missões diárias, completa tudo, me coleta, aí o que que eu faço? Eu vou focar em evoluir o meu time, escolher os personagens certos, criar uma estratégia certa e usufruir dos modos que precisa da minha participação efetivamente para a coisa acontecer, que é Arena, Cross Server Arena, no caso do Bleach, é campeonato mundial e todos os PVPs e etc., ou até as historinhas que precisa de mim. Vamos torcer para que um dia a Oasis coloque alguma coisa assim e faça com que a gente consiga continuar jogando esse jogo. Tchau, tchau, tchau.